E aí meus manos, vocês estão bons? Aqui é o Bruno Padovani, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu iria analisar Dulce Maria cantando Estranjeira. É, eu espero que seja assim que pronuncia. Veja só, live super bom, 2011. Vamos ver o que essa mulher aprontou. Mas antes de iniciarmos a nossa análise aqui da ruiva, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo, em especial os da Dulce e de todos os outros manos do RBD. Bora! Qualquer necessidade de colocar um efeito com esse volume aqui, velho, credo. Talvez ele aqui recorrer o caminho mais largo Uma região média ou grave para a Dulce Maria. Mas ainda assim, cara, é interessante aquilo que eu falo em todos os meus vídeos aqui, analisando a Dulce, tanto solo quanto no RBD. A voz dela tem traços muito marcantes. Em qualquer região que ela estiver cantando, é muito fácil identificar, que é Dulce Maria. Ó, teve um glissandinho aqui, ó. No finalzinho ela deu aquela quebradinha, sabe? Na voz. Mano, é um piercing no nariz dela. É isso mesmo? Minha alma se mueve por cielos abertos, e tu queres medo a olhar. Se me conjugas na vida e no passado imperfeito, e jamais aprendiste a crer. A voz dela tá bem... Sabe? Ela tá cantando com bastante veiência, tá bem? Não consigo encontrar a palavra agora para definir esse... Sacou? Interessante, hein, mano? Ó, duas coisas para se falar. Primeiro, a questão da afinação dela aqui nessa apresentação, o que é um tanto estranho, não tá 100%, hein? Detalhe, nenhum cantor no mundo é 100% afinado. Uma vez um produtor musical me disse isso, sabe? Qualquer pessoa que for cantar em estúdio para gravar um álbum vai passar por um processo de afinação. Alguns estarão mais afinados, e outros menos afinados. E nos tempos atuais, nós temos cantores que não estão nada afinados, né, cara? Aí, tá com autotune e boa. Mas existem softwares, tá? De afinação de voz, e às vezes tá só assim, ó, um tiquinho de nada desafinado. E aí você só tem que dar uma empurradinha, tá ligado? E é muito estranho ver a Dulce desafinando, tá ligado? No entanto que o que está soando fora é pouquinho, pouquinho, tá? E a segunda coisa que eu disse que era interessante aqui pontuar, a troca que ela fez de voz ativa para voz passiva. Tá ligado? Segunda parte ficou melhor. Aqui no finalzinho ela fez um yodel, tá? Que é a quebra abrupta da voz ativa para a voz passiva. Escute novamente, ó. Sacou? Melismo, hein? Ó. Eres tu corazón, creire de aqui. Tu me arreglou por mi olor. De novo, hein? E ó, deusinho lindo. Sim. Amor. 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 Cravo a nota, sustentou aqui. Um detalhe muito interessante, tá? Você que tem o desejo de aprender a cantar como a Dulce Maria, ou como qualquer outro cantor do RBD, ou como qualquer outro cantor do mundo, eu tenho um curso que pode te ajudar. Tá aqui na descrição do vídeo, tá? A voz do rebelde. Você vai aprender a cantar utilizando as técnicas vocais dos cantores do RBD. Ah, mas eu não quero cantar igual a eles. Tudo bem, as técnicas que eles utilizam são universais, tá? A técnica que a Dulce Maria está utilizando, outras mulheres, outros homens espalhados pela galáxia também utilizam. É que o contexto, o tema deste curso é RBD. Você que deseja fazer parte da segunda turma oficial do curso, você vai fazer o seguinte. Você vai me mandar mensagem lá no Instagram, tá? O meu Instagram está aparecendo aqui. Você vai lá me seguir e me manda mensagem. Eu vou falar contigo. Vou colocar você numa lista de espera. Por quê? Porque o carrinho está fechado. A primeira turma já foi fechada. Primeira turma oficial do curso. E o carrinho está fechado. Você não consegue adquirir o curso agora. E eu abrirei novamente o carrinho em breve. Para você ser notificado em primeira mão, você tem que estar mais pertinho do professor. Então, por isso que eu disse. Vá no Instagram, me segue, manda mensagem lá no direct. Para que eu possa trocar ideia contigo e colocar teu nome lá na lista de espera. Fechou, meus manos? Não perca a chance, hein, cara? Porque o carrinho, da mesma forma que eu vou abrir ele, não vou demorar muito e vou fechar novamente. Então, para você não perder essa oportunidade de fazer parte da segunda turma oficial, a voz do rebelde, entre em contato comigo. Fechou? Meu, ela fez direto, né? Dois iodos seguidos. E tudo isso, você vai aprendendo o curso, tá? O ensino. Primeiro eu vou mostrar, ó. Essa aqui é a voz da Dulce Maria. Esses são os recursos que ela usa mais frequentemente. Eu vou fazer você perceber. Você tem essa percepção. E depois tem os exercícios para você praticar e executar. E depois colocar na sua prática de área de canto. Sacou? E é claro que você pode aprender as técnicas da Dulce, da Anne, da Maita, do Ponte, do Cristian, do Cristian. Misturar tudo e fazer assim a tua personalidade musical. Sua identidade vocal. Sacou? Legal, show de bola. Não foi uma das melhores apresentações da Dulce que eu vi, não, hein? Mas tá tudo bem. Nenhum artista é 100% eficiente em todos os shows, em todas as performances. A galera que é muito chata e fica exigindo coisas que são inarcançáveis. Pegou a referência? Veja só, é claro que nós podemos praticar e treinar bastante para ficar cada vez mais próximo de um nível de perfeição. Mas, mano, ser perfeito, fazer apresentações perfeitas, cara, isso é demais. Porque se nós fôssemos robôs, beleza, cara, nós teremos uma linearidade. Mas nós temos uma variável que muda tudo. Que é o nosso coração, é o nosso sentimento, é a nossa emoção. Isso pode nos ajudar tanto para tornar algo melhor ou para atrapalhar e tornar pior. Entendeu? Então nós temos que ser muito, muito, muito relevantes, muito humanos para entender esse lado dos artistas. Compreendeu? Manos, vale a pena lembrar também que você pode se tornar membro aqui do meu canal e ter acesso a conteúdos exclusivos. As análises dos DVDs do RBD. Tôrdera Jôs, Live em Hollywood, Etienne, Espanha, Reneração, Live em Brasília. São conteúdos exclusivos para membros. E se você quiser assistir a esses vídeos, você precisa se tornar um Padovaner Diamond. Isso tá aparecendo aqui na tela, tá? É apenas R$4,99. Às vezes a galera fica com medo de clicar no botão Seja Membro, achando que é horrores, tá ligado? Que são milhões, que você vai precisar vender teu rim para conseguir se tornar membro aqui. Não é nada disso, beleza? Se tornando membro, o Padovaner Diamond, tá? Porque o primeiro nível, que é o Emerald, não te dará acesso a esses vídeos. Apenas o Diamond e o superior, que é o Sapphire. Você terá acesso a todas essas análises e a mais conteúdos exclusivos que serão lançados durante esse ano de 2024. Apenas para os membros. Apenas para os Padovaners. Firmeza, meus manos, tudo o que você precisar do professor tá aí na descrição do vídeo. Curso de técnica vocal, voz da RBD, mas lembra, o carrinho tá fechado. Curso de violão, isso aí o carrinho tá aberto. Aulas particulares comigo, tem o link avaliação vocal. Tá tudo aí na descrição, firmeza. Não esquece de me seguir no Instagram. Você que tem interesse em fazer parte da segunda turma da voz do rebelde. E você que também não tem interesse, me segue lá, firmeza, pra gente ficar pertinho. Meus manos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de apertar o like, aperta o like e compartilha com todos aqueles que amam Dulce Maria. Fechou? A gente se vê por aí. Um grande abraço, beijo no seu coração, fui!